Detentos de juiz de fora ligados ao primeiro comando da capital devem ser transferidos para os presídios de Uberaba, Uberlândia e Patos de Minas. A causa está relacionada ao confronto e disputa de território da facção com integrantes do Comando Vermelho no município. Em nota, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública afirmou que transferências de detentos fazem parte da rotina dos fluxos diários do sistema prisional. No entanto, não confirmou a informação. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública completa a nota. Não cometerá os questionamentos da demanda em razão estarem vinculados a questões estratégicas de segurança e de inteligência prisional. A informação a respeito da transferência dos detentos ao presídio Sebastião Satiro em Patos de Minas aparece em notícias divulgadas na última semana no jornal Estado de Minas. Segundo informações, a solicitação partiu da Assembleia Legislativa de Minas Gerais.